E aí galera, eu sou o Henrique e esse é o canal Sobrevivente do Interior. Tem muito tempo que eu não posto o vídeo, vou voltar ativo aí galera. Tá mostrando hoje que tem uma criação de pintinho caipirão. Tô começando uma criação que eu vou mostrar pra vocês aqui. Se inscreva no canal e deixa o like aí. Galera, olha o galinheirinho aí, o pinteirinho aí, bem pequeno. Tá mostrando mais de longe aí, ó. Isso aí galera, tô de material improvisado, custo zero, a não ser a tela ali que eu comprei, né. Gastei quinze reais de tela, o resto é tudo mão de obra só. Tem que ser assim, se você começar uma pequena criação você não pode gastar muito não, senão você já vai começar no prejuízo. Aí ó, olha os pintinhos ali, ó. Abri aí, ó. Galera, caipirão pescoço pelado, eles estão com dez dias hoje, estão fazendo. Tem dois ganizézinhos na gazaque aí, ó. Ó, olha o outro ali, ó, bonitinho. Aí ó, colocando aqui. Olha como é que os bichinhos estão grandes, ó. Comendo ração, tô comprando ração por enquanto galera, mas eu vou fazer a própria ração com o custo ficar mais baixo, né. Aí eu coloquei uma areinha ali. Dá uma brincadeira. Ó, uma feminha ali, ó. Eu tinha comprado cinco, mas morreu um. Deu uma doença nele e morreu. Aí sobrou três machinhos e uma feminha aí, ó. Isso aí é pro abate galera, pra eu consumir. Talvez eu vou deixar essa feminha aí, né, pra eu botar, né. Vamos ver. Ó o coxinho que eu fiz aí. Por enquanto não colocando comida nesse coxinho aí, não. Porque os ganizézinhos não conseguem comer ele não, que é muito fundo, né. Aí, mas eles não desperdiçam comida, não. Por enquanto eu tô pondo nesse de pau aí. Eles estavam numa caixinha, quando tá pequeno, eu pus numa caixinha ali uma lâmpada pra aquecer eles. Agora, o tempo tá quente, quase não precisa de lâmpada. Por enquanto eu tô deixando pra eles comerem à noite, né, e crescer mais. Mas, tudo isso aí, ó, o bebedouro aí, ó. Tudo isso aí é custo zero, galera. Tudo de material reciclado, ó. Aqui eu vou acrescentar o galinheirinho aqui, ó. Já tem o material aqui, ó. Vou acrescentar ele, vou mudar eles pra baixo. Futuramente eu vou colocar a codorna aí em cima aí, ó. E aqui nesse lugar eu vou fazer um galinheirinho maior aí pra eles aí, ó. Vai ter até a marcação aí, ó. Olha os buracos aí, ó. Fazer um maior aí. É isso aí, galera. Eu vou... Daqui a um tempo eu vou postar outro vídeo mostrando o desenvolvimento deles, né. O tamanho que eles estão. Aí, ó. Tudo bonitinho aí, ó. É isso aí. Se inscreva no canal e deixa o like aí. Daqui mais ou menos um mês, por aí, quando eu estiver com um quilo, mais ou menos, eu vou fazer outro vídeo. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.